É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Boa noite, que é o meu irmão Prazerza pra quem curte rape mesmo, certo? Muito louco Se tem bruto aí, vai, né? Muito louco Proga vai safada Proga vai safada Cateira, cara no pau não para Cateira, cara no pau não para Proga vai safada Cateira, cara no pau não para O bobo ela vai batendo Batendo, batendo O bobo ela vai batendo Batendo, batendo Boa noite, piranha sumpra Essa é só pra quem curte rape mesmo, certo? Muito louco Proga vai safada Proga vai safada Cateira, cara no pau não para Cateira, cara no pau não para O bobo ela vai batendo Batendo, batendo O bobo ela vai batendo Batendo, batendo Batendo, batendo Se tem bruto aí, vai, né? Se tem bruto aí, vai, né? Boa noite, piranha sumpra Essa é só pra quem curte rape mesmo, certo? Muito louco Proga vai safada Proga vai safada Cateira, cara no pau não para Cateira, cara no pau não para Com o bobo ela vai batendo Batendo, batendo Com o bobo ela vai batendo Batendo, batendo Boa noite, piranha sumpra Vai, vai, vamos afetar Vai, vai, vamos afetar Vai, vai, mãos a tua Vai, vai, mãos a tua Toma, toma Deixa ela vir Deixa ela vir Deixa ela vir